Olá pessoal, bem-vindo a esse canal, eu me chamo Gilmar, eu sou a Mari, eu sou o Vinícius e esse aqui é o projeto Confia pela Estrada. Pessoal, e hoje nós estamos saindo de Jaguaruna, nós vamos pegar a estrada agora, em direção a Porto Alegre, né? A gente vai lá, que a gente tem mais algumas coisas para resolver e daí a gente vai mostrar para vocês. Aqui nós ficamos três dias em Jaguaruna, não mostramos nada para vocês porque era mais burocracia, né? Talvez a gente tenha falado alguma coisinha e tal nos vlogs passados, não lembro. Aconteceu um acidente, eu acabei tropeçando, torci o pé e aí nesses três dias eu fiquei um pouquinho meio de molho, Agora o pé está um pouquinho melhor, não sei se, né? E aí estou meio mancando ainda, mas estou podendo dirigir. Meio mancando. Meio mancando, a Mari riu de mim. Então, como a gente está saindo de Jaguaruna, a gente vai fazer uma manutenção na Kombi aqui, que está precisando, a Natália está precisando trocar o óleo, virar água, engraxar. Então a gente vai fazer isso tudo agora, aqui no posto onde a gente ficou nesses dias, né? Aqui em Jaguaruna, que nos apoiaram até. Então, aí a gente vai fazer toda essa manutenção aqui já, essa básica, né? Para depois pegar a estrada, certo? É isso então pessoal, aproveitando aqui então, trocando óleo, já vi o filtro do ar também, que estava bem cuido, olha ali, vou contar para vocês aqui. E agora também, vamos tocar uma aguinha ali, então, vamos não, né? O pessoal vai dar uma dúvida nela ali, olha. É isso. E eu aqui com o meu pezinho manco. Ainda bem que está menos dolorido. Bom, estamos fazendo aqui nossa horinha agora, porque a Natália está lá, olha, na lavação, olha a Marizinha. A Marizinha estava aqui falando da coitada da Natália, que a Natália estava a pôr de sujeira. E que o pessoal estava arrependido de ter dado a ducha. É que a gente trocou o óleo ali, trocou os filtros e tudo, né? Aí engraxamos ela também, né? Vocês viram ali. Ela precisava, né? E daí eles nos deram uma ducha. Mas a Mari estava dizendo que o pessoal está arrependido, que a Natália estava a pôr de sujeira. Mas ficamos aqui. Ela tomou banho, né? É, nós ficamos aqui nesse posto, ó. Esse posto aqui na Jaguaruna. E aí a gente ficou alguns dias por aqui e nós vimos aqui e eles nos cederam o chuveiro ali também. A gente estava abastecendo aqui, né? E daí... Então já fizemos tudo por aqui mesmo. E aí vamos terminar aqui e depois a gente já pega a estrada também. Né, Marizinha? Isso aí. Tá louco pra pegar a estrada? Coisa boa. Tá aqui a bichinha limpinha. Meu Deus. Hã? Você sabe que eu andei passando em algum lugar que ela manchou aqui, ó. Ó. E não sai. Eu vou ter que ver se eu passo alguma coisa aqui, uma querosene. Que ela manchou e ficou isso aqui. Não sai. Não sai. E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Bom pessoal, damos uma paradinha aqui para tomar um café, o pessoal está aqui, já tomamos na verdade o café, a gente estava na estrada e aí bateu a fome, está aqui. É difícil enquadrar aqui a galera e aí nós paramos para tomar um café. Nós estamos num posto que a gente sempre passou nessas nossas viagens, a gente sempre passou e abasteceu e a gente sabe que eles têm um ponto já preparado, um ponto de apoio preparado para os motorhomes e para o pessoal que está na estrada e a gente nunca tinha ficado aqui. Então, hoje eu estava ali, nós estávamos tomando um café, fui conversar com o pessoal, eles estão preparando, arrumando uns cantinhos assim, bem legal e 0800 né. Então, aí eu estava comentando com a Mari para nós ficarmos aqui, passar a noite aqui, passar o fim da tarde aqui e depois prosseguir a nossa viagem. Como eu tinha falado para vocês, nós estamos descendo para Porto Alegre, então a gente vai ficar aqui e é um lugarzinho assim, bem ajeitadinho para ficar. eu vou mostrar para vocês, vamos fazer um tour aqui e mostrar para vocês o local. Ó, começa aqui, olha só, olha o quiosque que tem aqui. aí tem churrasqueira, né, já está aqui, aí ó, tanque, um tanque para lavar roupa, né, pia, ó, tudo abancado aqui, olha a mesa gente, olha que top essa mesa, né, olha só. Ela toda feita com ferramentas, né, que já não tinha mais utilidade, eles fizeram uma mesa bem top. E aqui também já ligamos a nossa energia da Kombi, ó, vamos aproveitar um pouquinho. aqui nós temos o banheiro, que é o quarto de banho, né, olha só. Ó, chuveirão, box, tudo fechadinho, olha só. Aqui nós temos o banheiro feminino. Ó que toque. E o banheiro masculino. Ó. Banheiro masculino. Paga para nós, ó, chuveirão. E o lugar aqui, gente, bem arrumadinho, né. Hoje não tem muito, muito viajante, nós, sempre que a gente passa por aqui, sempre tem bastante. Hoje, tá bem tranquilo, daí nós resolvemos ficar um pouquinho por aqui, para descansar da viagem. Olha o que tem, olha que é o pátio aqui ainda. Ó. E lá, gente, eles estão ajeitando ainda, né, fazendo, tem um deck ali em cima. Vamos ver se eu subo ali. Acho que depois a gente vai jantar fora. Vamos fazer a janta, vamos jantar no deck. Tem umas mesas lá também. Olha o que eles fizeram só no pão aqui. A decoração. Olha o que eles fizeram. também, já um suporte que tá vindo uma outra aqui para o local, né. Eles vão pôr lá, tá ele lá, ó. Ó. Tá coberto, porque depois eles vão trazer e vão colocar em exposição aqui. Deixa eu passar aqui por cima. No deck. Aqui, ó. Ah, e aqui, pessoal, olha, eles já deixaram até um mural. Ó. Não viajamos para fugir da vida, mas para que a vida não fuja de nós. E daí, aqui tem o deck. Este é um. E ali, ó, tem outro. Natália aqui. Tem toda a volta. Amor. Vem aqui. A Marizinha chegou a se perder. Vem cá, mano. Vamos subir ali. Vê o deck. Ó. Vamos lá, vamos lá. über. Vai. Olha que lindo isso aqui Que top E aqui ainda nós temos Mais banheiros Olha Olha Luz acende Mictório Banheiro feminino Vou lavar um pouquinho E a privada masculina Top Estou, amor? Eu só Muito legal, gente Muito legal E é isso Depois a gente vai ficar Ó, o Vini tá Fazendo a faxina E a gente vai ficar aqui então Vamos fazer uma janta Vamos jantar por aqui Vamos aproveitar esse local Tomar o nosso banho Hoje nós tomamos um banhinho Então Vamos ali A Marizinha já disparou Bom Vamos aproveitar Tem o mural ali E vamos colocar também o nosso adesivo Vini Alcança o adesivo ali Vamos colar lá o nosso adesivo também No mural Então Então vamos ali Colar Amor Tu cola o adesivo hoje lá Tu não colou nenhum adesivo aí no nosso Não? Não Não Tá, mas ele tá baixinho Tem o colo nos baixinho Aqui no posto Pegou a adesivo? Aqui Ó Marizinha vai colar então Aqui Eu acho que aqui nesse espacinho, amor Ó Tem um espacinho aqui Ó E aqui no espaço Não, aí deixa o nosso cabe aí Só não vai colar de cabeça pra baixo É Aqui, ó Nesse espaço, ó Cabe que ir certinho Bom, pessoal Já tomei meu banho O Vinícius também já tomou dele Tá ali sentadinho, ó Aproveitando A Mari tá tomando o banho dela E E aí eu Fui tomar meu banho E coloquei o Meu pé tava doendo um pouquinho Lembra que eu falei pra vocês Que eu torci o pé faz uns três dias Aí ele ainda tá dolorido, gente E eu coloquei embaixo do chuveiro Com água quente, né E agora eu tô olhando ele aqui Ele ainda tá inchado, ó Vou mostrar pra vocês aqui Olha aí Ainda tá inchado Ainda bem que não tá doendo muito Vamos ver Vamos ver como é que vai ficar isso aqui Agora eu vou fazer a janta Fazer a janta e nós vamos Ainda tá claro Eu tenho observado O verão é fantástico, né Foi essa manhã Era um Cinco e meia Já tava claro E agora já são quase sete horas E ainda tá claro também Os dias são bem longos no verão, né Isso aí Vou fazer a janta aqui Vamos jantar Bom, pessoal Como tá dizendo pra vocês Nós vamos fazer uma janta agora E Vamos dormir Tá chegando um outro pessoal aqui Nós já tava pensando em fazer uma janta Ali fora, né Aproveitar o quiosque Mas aí tem muita gente chegando E indo ali no banheiro Então a gente vai fazer aqui na combi Vai comer aqui mesmo Certo? Então Queremos agradecer vocês Que tem nos acompanhado Nos acompanhar nesse vlog, né Pedindo pra que Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal E ative o sininho É isso E não esqueça de deixar aquele comentário Do que você tem achado Do nosso projeto Certo? Obrigado Tchau E ative o sininho